Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de um box no canal Faz muito tempo que eu não faço vídeo de um box Porque eu não tinha ganhado nada novo Não tinha chegado nada novo pra mim Mas dessa vez com a nova parceria da Blue Sky Info Primeiramente já vou mandando vocês clicarem No primeiro link da descrição do vídeo Que é a da Blue Sky Info Que é a loja que me mandou esse presente Esse super fone da hora Como você já sabe que é um fone Já tá no título do vídeo aqui Então vocês já sabem o que é Que vai ser um box desse fone Que chegou pra mim aqui Acabou de chegar, cara O carteiro acabou de chegar Tá no fim de tarde aqui E eu achei que ele não ia entregar hoje Porque tinha saído pra entrega E o cara não tinha chegado Eu falei, mano, não vai chegar hoje, cara E eu tava bastante ansioso Porque como vocês sabem Esse meu crack, mano Já tá todo, mano Já tava pedindo a Deus pra falecer, mano Olha como tá as esponjas deles aqui, cara As esponjas do crack tá aqui Que eu uso separada, mano Então, galera Chegou hoje esse produto Cara, é da Blue Sky Info Se você não conhece É uma loja de informática aí Bem da hora, cara Que tem vários produtos Tem quase tudo Não, tem bem dizer tudo Pra informática Em relação a hardware, cara Tem placa de vídeo Tem memória RAM Tem HD SSD SSD Tem Aí também Tem vários periféricos Tem fone Tem teclado Tem mouse Mano Confere a loja aí Tá o primeiro link Na descrição do vídeo Você vai dar aquela força Bacana pro canal É só clicar aí Que você já dá aquela Fortalece o canal E você confere a loja Também, galera Lembrando, cara Tem um cupom Nessa loja tem cupom de desconto Se você colocar Acriano Você ganha Se eu não estiver enganado Cara É 5% de desconto Em todas as suas compras Então usa o cupom Acriano Que você fortalece também BlueSkyInfo Mano Valeu aí Por esse presente Por esse produto Zika Que a gente tá precisando Muito de um fone Mano Que o nosso Tá bem da hora Aqui, ó BlueSkyInfo Informática Então, olha A gente vai fazer o unboxing Aqui agora Desse produto Desse fone Da Corsai Que eu nunca usei Um fone da Corsai Vamos ver Se ele é bonitaço Se ele é lindo Delicioso Deixa eu ajeitar E colocar isso aqui De lado aqui Meu teclado de lado Aqui, pra mim Deixa eu colocar aqui A gente vai ter que virar O webcam aqui Vamos ter que abrir Aqui em cima do mouse E pede Peraí, clã Vamos colocar aqui Beleza Vou virar a câmera Aqui pra baixo Assim, clã Beleza Tá certo Certo, certo Vocês estão vendo Minha camisa aqui Do Bemo Da Hora da Aventura Melhor desenho que existe Vamos lá, clã Aqui tá o cupom Nota Fiscal Vem sempre aqui Prestativa Nota Fiscal Se você tiver Alguma dúvida Em relação a BlueSkyInfo Você pode ir lá No Facebook deles E perguntar Prazo de entrega Se você tiver Qualquer dúvida É só você ir no Facebook Eu vou estar deixando Também o Facebook Na descrição do vídeo Da loja Que qualquer dúvida Que vocês tiverem É só perguntar lá A loja é 100% segura Eles 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 Me enviaram Cara Isso aqui Na quinta Chegou hoje Na segunda Então Mano Muito rápido A entrega Pelo menos O correio Ajudou bastante E a loja Também já enviou Bem rápido Então Muito prestativo Vamos lá Vamos furar Aqui com carinho Peraí Mano Tô com medo De furar A caixa do fone Vamos abrir aqui Com a faca criana Vamos lá Vamos lá Estou nervoso Aí Vamos lá Abrir aqui Com carinho Calma aí Vamos abrir mais aqui Ah Eu acho que eu furei o fone Não Furei não Vamos lá Olha Nossa A caixa é grande Pra caralho Mano Nossa Ah O Danilo Cara enviou Vários presentes Pra Pra mim Também Da Gigabyte Que ele ganhou Ó Esse aqui Eu acho que é Um dos presentes Que eu não sei Bem o que é Eu acho que é Um lencinho Pra Ó Você não tava vendo Nós ainda não tava vendo Cara Eu acho que é Um lencinho Também Canetas Da Gigabyte Que ele vai tá Sorteando tudo isso Lá na página Do Facebook Da Da Blue Sky Info Também Ele vai tá Sorteando isso E também O que é E Esse chaveiro Também Você pode usar como porta pendrive Como chaveiro Da Gigabyte Também Mano Ele vai tá Sorteando vários Desse produtos Lá na página Do Facebook Da Blue Sky Info Vou tá Deixando aí Nos comentários Da página Pra quem quiser participar E Eu não sei O que é Isso daqui Deixa eu abrir Logo isso Pra gente ver O que é Como que abre Isso É É o que eu tava Pensando mesmo Cara É uma flanelinha Pra você Limpar seu monitor Nossa Bem da hora Cara Olha como O tecido é muito bom Mano Caraca Ai caraca Pra você limpar seu monitor Seu mouse Seu teclado Pra não ficar aqueles Aqueles sujos de dedo Sei lá Cara Já vi que esse fone Que a caixa desse fone É muito OP Mano Olha isso Cara Pera aí Deixa eu virar aqui A câmera agora Beleza 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 Clã Fone Ziquinha Caixa bem grande Olha o tamanho dessa caixa Mano O tamanho da minha cabeça Maior que minha cabeça Mano Minha cabeça é grande Vamos lá Aqui a caixa do fone Vamos abrir com carinho Cara Com carinho Todo carinho Cara Faz tanto Precisava tanto De um fone Cara Vem algumas coisas Aqui dentro da caixa Também Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o que é isso Que vem aqui dentro Não sei se foi o Danilo Que mandou pra mim Esse bagulho aqui Nossa É adesivo É adesivo Mousepad Mano Mousepad Galera Mousepad Também da Gigabyte Ele vai estar sorteando Também na página dele Mousepad Bem grande Esse é o mousepad Mas na minha cabeça Mousepad Da Gigabyte Também vai estar sorteando Na página do Facebook Da Blue Sky Info Link na descrição E também vem algum Manualzinho Das placas Da Gigabyte Placa de vídeo Que é o manualzinho Da Gigabyte Também Que fala várias coisas Das placas de vídeo E de que? E também das Placa mãe Isso aqui é um adesivo Da Gigabyte Que ele mandou Cara É um adesivo grande Pra caraca Pra pregar no gabinete Eu acho Beleza Agora vamos para o fone Cadê o fone? Está aqui mano Esse fone delicioso Vamos abrir aqui O fone Deixa eu abrir Vamos usar Fecha Foca aqui Foca aqui Que é a primeira Que essa parte Que é a parte mais deliciosa Quando você tira isso daqui Vamos lá Com carinho Caraca O cara pregou isso aqui Com cuspe Meu Deus Cara Abre Ai Agora é a parte Que vem assim Ai cara Eu vou guardar a caixa Eu sempre guardo minhas caixas Do meu fone Porque eu Eu acho bonita as caixas As caixas são bem trabalhadas Quando você vai viajar Para algum lugar Alguma coisa Você fica colocando a caixa Para o FGG Vamos lá Beleza Ai cara Cheirinho Cara Cheirinho de novo Mano Esse cheirinho de novo É uma delícia O bloco está ficando bem grande 7 minutos de vídeo Eu acho E caraca Aqui a caixa Vamos jogar a caixa Em cima da cama E aqui O nosso fone Delicioso Não dá para ver bem aqui Tem que abrir aqui Como é que faz aqui Estou perdido Beleza Aqui lá Nossa Que delícia É essa Aqui o fone Está aqui o fone E ele está preso Aqui atrás Por uma Alguma coisinha Ah está aqui Achei Tem um fiozinho Segurando aqui atrás Já ia rasgar tudo Que eu sou doente Como é que eu tiro Esse fiozinho daqui Two hours later Duas horas depois Consegui descobrir E Está aqui o fone Ainda está preso Em alguma coisa Aqui mano Beleza Estou desmontando Tudo aqui Eu sei que eu não vou Conseguir montar depois Mas está tranquilo Caraca mano Eu vou rasgar tudo Está preso Sai fone Eu quero ele usar Beleza A caixa desmontou Toda aqui E está aqui O fone É aquele fone Está aqui o fone Corsair Da Corsair Vamos aqui Tirar esse Plástico Aqui ó E mano Já estou vendo Que essa almofada Dele aqui É bem deliciosa Cara Bem macia Cara É aquela almofada Bem deliciosa Mesmo Vamos ver aqui Não é aquela almofada Dura pra carai E lá na loja Também tem esse fone Se você tiver interesse De comprar Dá pra você parcelar Milhares de vezes E Galera Está aqui o fone Ele tem um design Bem da hora Bem loucão E ele Olha o que ele faz Ele faz tudo Ele vira aqui Vira pra cá Vira pra cá Nossa Ele é muito Versátil Muito Nossa Cara É muito confortável Ele abafa Pra caramba Você fica bastante Focado no game E Eu não sei Eu não testei o microfone Para saber se é um microfone top Mas normalmente Os microfones Da Corsair São bons Mano Então Eu espero que seja Bastante da hora Bastante Bom também E O microfone também Aquele microfone Retrátil Aqui ó Onde você Você pode mexer o micro Pra qualquer lugar Assim ó Aquele Ele é bastante Versátil Mano E Está aqui o nosso Fonezinho Zika Aqui da Corsair Agora A última parte A parte final É aquela A parte Mais deliciosa Que eu vou dar Até um zoom Aqui pra vocês Ó galera Que essa parte Aqui mano É a parte Que eu vou fazer Isso Olha a clã Olha a clã Ah Ah Que delícia Cara Vamos pro outro Clã Vamos pro outro Clã Está saindo aqui Já Está saindo Da jaula Clã Ah Que delícia Cara Então galera Esse daqui É o fone É o Corsair Deixa eu ver o nome dele Que eu esqueci Aqui mano É o Corsair Void Eu acho que é isso Corsair Game Acho que é o Void 2.0 Estéreo Mano Esse fone Deve ser pica Não testei ainda Mas pelo jeito Deve ser muito OP E galera Primeiramente Muito obrigado Blue Sky Info Por essa parceria Com o canal Parceria com o canal E galera Dá aquela força Na Blue Sky Info Cara Curte a página Do Facebook dele Está o segundo link Na descrição E também Confere o site dele Para você ver Como está bem da hora Tem vários produtos Com baixo Com preço Bem bacana Também tem o cupom Acriano Onde você ganha desconto Nas suas compras E é isso galera Muito obrigado Valeu Falou Agora a gente pode fazer Umas lives E uns vídeos Com o Facecam Bem da hora Com esse fone Zica É nóis Tamo junto Valeu Fala um abraço Até o próximo vídeo E fui clã Confere aí a loja É nóis Falou Valeu Tchau